Bom, de volta aqui ao nosso programa, tem uma foto, porque Tami Miranda está fazendo teatro, inclusive com a namorada dele, a Andressa, aquela coisa toda. E agora, numa apresentação em Minas Gerais, surpreendentemente, fugiu um pouco do texto e tirou a camiseta. Eita! Olha aí a cena, que está viralizando. Esse post foi da Ken Online, da revista, e tirou assim a camisa lá, de repente, e mostrando outro tipo de corpo, completamente diferente. É, uma coisa mais sarada, mais academia, aí tem uma barriguinha e tal, não sei o que, mas se você ver outra foto, você vê que é um negócio bodybuilding por além. Olha lá! Olha lá a foto. Entendeu? Nossa, gente, é impressionante. Mudou muito, né? É impressionante. Mudou, mudou totalmente. Não adianta você não ver mais nenhum traço feminino aí, não vê, né?